Estamos de volta aqui no nosso Balanço Geral. Hoje temos o prazer de receber o prefeito Evandro Scaini, prefeito do Baldeário Arroio do Silva. O prefeito Scaini tem um histórico, antes de eu entrar na conversa aqui, ele tem um histórico nessa questão de trabalhar com o turismo. Não apenas no tempo quando ele está como prefeito, como ele está prefeito, mas ele tem toda uma vida dedicada, conhece o turismo como poucos. Então, o Baldeário Arroio do Silva está nas mãos de um prefeito que conhece muito bem essa gestão. E há pouco o nosso cinegrafista fez uma brincadeira, foi trocar a pilha do microfone. A pilha do prefeito não precisa trocar, porque ela não acaba nunca. O prefeito não pode ter pilha, tem que ser daquelas que duram a eternidade. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Balanço Geral, poder trazer as boas novidades do nosso município para toda a população que acompanha o desenvolvimento do Sul através do seu programa. Como é que foi o Natal aí? Foi muito bom. Como está sendo a temporada? Foi bom, está sendo bom, os sinais são bons. A gente ainda teve um Natal meio atrapalhado, porque a gente está reformando toda a Praça Central do Arroio. Mas tivemos a sorte na semana da chegada do Papai Noel, o tempo foi bom, deu tempo de arrumar, colocar toda a decoração e receber o bom velhinho. Tivemos a praça totalmente tomada de pessoas. Foi uma coisa muito gratificante, porque superou a expectativa. A gente teve o projeto das Sacadas Cantantes, que a gente realiza todo ano. E a praça ainda não estava totalmente pronta. Nós vamos inaugurar na próxima sexta-feira, dia 29, que é o aniversário do município, que faz 28 anos. Então a gente meio que tomou cuidado de preservar as pessoas, ter bastante segurança. Mas deu tudo certo, foi sucesso. E quem foi, gostou. Prefeito, tem uma série de transformações que estão sendo feitas no Arroio. Eu queria que falasse um pouco mais sobre essas que estão finalizadas e aquilo que está sendo finalizado ainda. São obras importantes, marcantes para a estrutura do município. A Praça Central a gente inaugura. A gente fala em praça, mas também foi revitalizado a rua de entrada principal, Barriga Verde, Amondardo, drenagem, asfalto, calçadas padronizadas, com piso tátil, com nova sinalização. Reformamos toda a área central, fizemos novos boxes para o artesanato, agora com um portãozinho eletrônico. Fizemos dois quiosques na praça, que serão bares e lanchonetes que atenderão o público em geral. Estamos concluindo o espelho d'água ao lado da quadra do vetebol de salão. Fizemos alguns pontos para as pessoas baterem fotos, levarem boas imagens do Arroio de Silva. Melhoramos a iluminação. Então, essa está aí marcada para inaugurar sexta-feira de 29. Estamos consolidando o nosso calçadão à beira-mar, que já a contenção já praticamente terminada. Estamos colocando o paver, depois vamos colocar a mobília. O prédio da prefeitura já está praticamente pronto. Vamos inaugurar em fevereiro. A nossa arena multiuso, o nosso ginásio também está na parte de acabamento. Vamos licitar agora a pavimentação no entorno. E o ginásio praticamente pronto. Posto de saúde na Praia dos Golfinhos também estamos mobiliando para inaugurar. Estamos construindo o centro de eventos. Além de mais de 70 ruas que iremos pavimentar do dia 2 de janeiro até o dia 30 de maio do ano que vem. Sempre lembrando que essas obras, essas melhorias, nós não cobramos nada de contribuição dos moradores. As ruas pavimentadas, a melhoria na área central, não foi cobrado nenhum real de contribuição de morador nenhum. Esses recursos são provenientes de emendas? São provenientes dos governos de Estado, Federal? Qual é a origem? O ginásio nós temos emenda Federal e emenda Estadual e Municipal. A prefeitura é 100% recurso próprio. O centro de eventos é 100% recurso próprio. A praça do centro, o calçadão e o posto de saúde é recurso estadual do governo do Estado e recurso do município. E o calçadão é recurso também do Estado e do município. E essa pavimentação de ruas, 80% é recurso próprio do município, que são em torno de 6 milhões, e em torno de 2 milhões recursos de emendas do deputado Estado do AVE. Deputado Júlio Garcia, deputado Rodrigo Binotto, Zé Milton Schaeffer, Camilo Martins, vários deputados que colocam recursos no Arroio do Silvio que a gente coloca para a pavimentação de ruas. O senhor citou aí várias obras, entre elas, aquelas que são mais voltadas para a questão turismo, num primeiro momento, mas também outras obras que é para a população permanente. O Balneário Arroio do Silva tem hoje que proporção em termos daqueles que vêm para a temporada e os moradores? A nossa população nativa é em torno de 16.900 pessoas, os moradores fixos. A gente já sabe que atende em torno de 20. São aqueles que são moradores de turvo, ermo, maracajá, que ficam no Arroio no inverno, mas estão computados no IBGE dos seus municípios. E no verão, agora na virada do ano, a gente passa de 16, 17 mil para 120 mil. Então são em torno de 72 a 74 mil carros que entram no Arroio do dia 30 até o final do dia 31. A gente multiplicando aí por três pessoas, duas pessoas e meia por carro, chega nesse número aí de 120 mil, 130 mil pessoas na virada. Depois ele normaliza, ele vem para 60, 70 durante a semana, com picos de 80, 90 para os finais de semana, dependendo da quantidade de eventos que o município oferece nos finais de semana de verão. A virada aí, o que tem de eventos aí programados? Bom, nós começamos dia 29, com a inauguração da área central, temos show nacional do Guilherme Santiago, totalmente de graça. No dia 29, dia 30 já começa a ginástica na praia, futebol de areia e tem show do jeito louco, também de graça. Depois no dia 31, que é no domingo, a gente tem o DJ Batata, começa às 10, à meia-noite é queima de fogos, já está contratada a empresa, fogos da Alsácio, em torno de 10 a 11 minutos, depois show com Matuza. Dia 1, que é uma segunda-feira, show nacional com Heitor e Murilo, uma dupla lá de Goiânia, que tem músicas escritas e gravadas por Gustavo Lima, por Luan Santana, vão estar no Arroio do Silva no dia 1 e na segunda-feira também. E aí começa todos os eventos de verão, com sintético, salão dia 2, nosso futebol de salão reúne atletas do Brasil inteiro, campeonato muito forte, muitos jogadores profissionais jogando, inclusive atletas foram campeões nacionais agora pelo Atlântico de Erechim, pelo Joinville, fazem parte do elenco de times que competem no verão. E a gente tem encontro de carros antigos, jiu-jitsu, nós temos futebol e beat tênis, então, tem inclusive peças teatrais, nos domingos à noite na quadra central, então a gente faz um mesclado, cultura, esporte, mistura, para que possamos trazer para a área central do Arroio as famílias. O encerramento se dá lá com a arrancada? Não, após a arrancada, a gente tem a arrancada de motos na Praia da Caçamba, no início de março ainda. Então, lá pelo dia 10 de março, a gente ainda tem os eventos. Arrancada de 22 a 25 de fevereiro, mas nós vamos até o dia 10, 12 de março ainda com atividades no Arroio. E temos uma programação bastante extensa, realmente. O site da prefeitura hoje tem toda a programação pronta, só entrar lá, visite Arroio, ou Prefeitura do Arroio do Silva, que a gente tem toda a programação já estampada, as pessoas podem escolher o dia do show, qual é o show, qual é a atividade esportiva, qual é a atividade cultural, então não tem como errar. Balneário Arroio do Silva, para extremamente frequentada e visitada, tem até ex-vice-presidente da República do Paraguai, que é morador do Arroio do Silva. Passei na frente do edifício dele, o Vina Del Mar, na Praia da Meta. É? Exatamente. E ele continua vindo? Continua vindo toda a temporada. Por questão de segurança, eles avisam o município, porque junto com eles vem os guarda-costas, que continuam acompanhando, a segurança acompanha eles nos 20 dias que eles ficam aqui no Arroio. Eles devem chegar dia 12 ou 13 de janeiro. Olha só, o Arroio do Silva é riquíssimo nessas personalidades e nessas atrações. Prefeito, obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer essas boas notícias do Arroio e dizer que estamos lá de braços abertos aguardando uma visita de vocês também para tomar uma boa caipirinha e bater um bom papo. Com certeza. Obrigado, prefeito. Obrigado. Um abraço. Prefeito Evandro Scaini conosco aqui, Balneário Arroio do Silva, a atração aqui no nosso Balanço Geral. Tchau. Tchau.